Bom pessoal, a ideia aqui é mostrar esse torno Sanchez Blanes, que foi de um senhor que utilizava ele basicamente para a hobby. É interessante aqui que o barramento dele, o barramento está muito bom. Então, mesmo aqui próximo ao cabeçote, é possível verificar que ele tem praticamente nenhuma marca. A espera também, é uma coisa muito comum nesses tornos muito utilizados, a espera acaba ficando com marcas das castanhas. Porque muitas vezes durante o avanço, durante o desbaste, a castanha acaba batendo na espera. E essa aqui não tem marca nenhuma. Outra coisa é o ajuste. Quer dizer, não tem folga nenhuma e mesmo assim é muito macio o andar do carrinho. Outra coisa interessante aqui é que a gente consegue ver a marca da usinagem original de fábrica. Quer dizer, foi muito pouco exposto a situações aqui que enferrujam. Enfim... Veja bem, o colar também está em perfeito estado. O manípulo aqui, aparentemente, o dono, isso é comum de acontecer, deve ter quebrado o manípulo. Ele fez um, mas, por exemplo, as portas são originais, tá certo? Outra coisa interessante é o seguinte, o nível de ajustagem do carrinho com o barramento, ele é tão bom que ele corre suavemente, sem grande esforço. Agora, logicamente, na hora de um faceamento, é possível travar aqui o... Não tem a chave, mas... É possível travar o carrinho principal usando a trava, tá certo? Esse torno, ele não veio com aquele porta-ferramentas estilo lanterna, mas... Por outro lado, tem uma coisa muito interessante, que é um castelinho aqui, que permite troca rápida. É... Outra coisa interessante aqui, é que... Também muito comum entre os torneiros, é eles terem um macete de bronze, às vezes até de aço. E eles baterem na placa, pra centrar... Isso é um absurdo, mas tudo bem. Mas esse aqui, essa placa não tem marca nenhuma de pancada, tá certo? É uma placa autocentrante, de três castanhas, ela deve ter aí entre 5 e 6 polegadas, mais ou menos. Tá? E ela tem os dois jogos... Os dois jogos de... De castanha, né? Tá certo? Aqui no suporte pra chave, foi colocado um apoio aqui, certo? Olha, nós temos aqui a polia, tá certo? Se vocês repararem na... Na... Engrenagem aqui... A engrenagem tá... Completamente... Preservada... Não tem nenhum dente... Quebrado... Do outro lado, também tá perfeita... O carretel, também no desdobro, está... Ótimo estado, foi pouco utilizado... Tá certo? o colar também de esferas está lá o ajuste a placa não tem folga aparente precisa colocar uma haste para verificar essa folga mas aparentemente não tem olha o recâmbio tem o antigo dono ele fez uma capinha aqui em proteção bem ajeitada o recâmbio está completo aqui o revés também está ok não tem não tem folga está perfeito está certo aqui ele fez uma gambiarra que tem dois motores mas eles funcionam perfeitamente depois a gente vai ligar o torno vocês vão ver que ele está funcionando perfeitamente está a polia intermediária está ok o suporte motor está ok a pintura ela aparentemente é original pra você ter uma idéia é eu acredito que essa máquina deve ter sido construída lá pela final da década de 60 começo da década de 70 não dá para precisar mas ela está em perfeitas condições olha a engrenagem da árvore que engata no desdobre no reverso aqui do recâmbio ela está com muito pouco desgaste quer dizer é foi utilizado basicamente pra desbaste finos né a composição a composição desse recâmbio aqui ele está pra dá pra desbaste fino então só pra pra que se tenha uma idéia é extremamente silencioso e você funciona maravilhosamente bem é é e e e para ver o carro principal andando logicamente ele não tem não tem caixa norte não tem o automático do transversal aqui é certo mas funciona perfeitamente reverte a olha eu sinceramente eu não sei o que foi que o antigo dono tentou fazer aqui colocando esses essas chaves aqui mas de qualquer maneira esse negócio funciona e como eu não pretendia ficar com ele então eu não mexi e ele está funcionando então vai dar do jeito que dá bom bom acompanha 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 junto aqui a luneta a luneta fixa tá certo com muito pouco desgaste também não tem quase nada foi muito pouco utilizado foi muito pouco utilizado a luneta a lunetinha móvel essas peças são muito difíceis de encontrar para estorno quanto mais no kit vindo junto outra coisa muito difícil de encontrar tá são as engrenagens olha para quem pretende fazer rosca métrica aqui a a conjugada de 100 e 127 tá certo aqui de 80 aqui de 100 e o kit completo aqui ó 50 não 60 56 54 52 48 46 44 e assim sucessivamente até as engrenagens de 16 dentes isso aqui é uma flange de placa o antigo dono adaptou um dispositivo aqui que eu não sei exatamente para que ele utilizava mas aparentemente é um para suportar para prender alguma coisa aqui é uma placa lisa zerada a virgem nunca foi utilizada pelo estado dela aqui tá perfeito estado de conservação o torno está colocado em cima de uma bancada de aço bem resistente eventualmente aí o comprador pode querer trocar a bancada mas dá para o gasto tá certo olha contraponto esse barramento aqui é impressionante olha isso aqui ó e eu tinha lubrificado e eu tirei o excesso de óleo só para poder facilitar a filmagem mas está aqui ó dá para perceber aqui o número de série e dá para perceber também aqui olha a diferença entre o lugar onde corre a espera o contraponto que é bem no final do barramento você pode ver que tem a marca mas não tem desgaste ele tá brilhando aqui aqui a gente tem ainda até a marca da usinagem original de fábrica não sei se vai pegar bem na filmagem mas isso foi uma das coisas que mais me impressionou e que até hoje tá me balançando pena que eu não tenho espaço mas eu tenho assim uma grande tentação em ficar com esse torno né o problema é que não tem espaço e a patroa está reclamando bom gente olha os manipulos como eles são de céu fundido eles estão naturalmente enferrujados porque essa máquina ficou praticamente quatro anos parados e eu não eu não desmontei isso aqui isso aqui facilmente dá para tirar o pino de trava aqui seu próprio torno você consegue deixar isso aqui brilhando novo esse manipulo aqui ele também é só encaixado aqui tem uma técnica bacana de removê-lo a mesma coisa vale a mesma a mesma questão vale para o manipulo do carro principal tá certo mas eu gostaria mesmo era de mais uma vez uma coisa que dá muito trabalho para todo mundo que compra uma máquina usada que é a alma da máquina é o seu barramento olha eu não sei se vai dar para ver mas tem as marcas da fábrica isso aqui é uma marquinha de ferrugem não tem relevo nenhum aí olha por baixo eu passei uma estopa aqui mas olha essa cremalheira ela não tem um um cheio de ferrugem não dá para falar nada a ferramenta aqui perto também tem umas manchinhas mas é é muito superficial tá certo ou seja essa máquina realmente é um achado raríssimo aí provavelmente se eu fosse ficar com ela eu ia tirar essa chave daqui ia deixar original ia colocar a chave de volta no suporte da chave onde ela fica provavelmente ia acoplar um inversor de frequência para controlar a velocidade do botão mas para mim essa máquina está perfeita perfeita olha isso aqui e ela está veja bem ela está com o recâmbio engatado né tem uma ideia do nível de olha não tem diferença no ruído com recâmbio ou sem recâmbio é uma máquina como eu disse é uma máquina que eu estou assim quase me arrependendo só para fechar essa história toda aqui essa máquina veio porque eu comprei uma uma frezadora Atlas que vai ser restaurada e eu comprei uma plana uma plana Atlas também que já está em vias de restauração e eu fui obrigado a comprar uma desempenadeira uma serra vai e vem uma furadeira que eu ia vender mas aí alguém aqui em casa começou a achar que ela era muito bonita então ela vai ser restaurada também vai já ter um lugar para ela infelizmente para esse torno ele ocupa um espaço de um lugar que eu não tenho aqui em casa então eu estou tentando vender mas não é para quem queira comercializar não essa máquina aqui é para alguém que vai fazer bom uso dela eu tenho certeza que o antigo dono seu João ia adorar isso tá certo? então é isso aí gente falou? qualquer coisa aí onde está esse vídeo vai ter contato e tal é só falar comigo tá bom?